E por isso mesmo eu queria me fixar basicamente em um ou dois conceitos que eu considero essenciais na definição de um novo modelo para o setor. O Distler e o Guerreiro fizeram uma análise profunda e exaustiva de todo o panorama e o próprio Distler falou em quebra de paradigmas na convergência. Eu acho que nós precisamos aqui discutir exatamente isso. De que maneira que esses novos paradigmas se colocam na convergência. Na verdade, o que é a convergência? A convergência é que diferentes plataformas carregam os mesmos serviços e o mesmo conteúdo. E diferentes equipamentos também carregam os mesmos serviços e o mesmo conteúdo. E a tecnologia na convergência deixa de ser um fator essencial na definição de um novo modelo. Para o consumidor, a tecnologia é absolutamente transparente. A tecnologia não requer uma habilidade específica. Os mesmos equipamentos que transportam os mesmos conteúdos e os mesmos serviços, eles podem ser acionados pelo consumidor com maior facilidade. Quando eu me refiro a conteúdo, eu estou me referindo basicamente a informação e entretenimento. E quando eu me refiro a serviços, estamos falando de dados e voz. A transmissão de dados e voz, ela não suscita maiores questionamentos. Na verdade, nós estamos falando de transmissão de bits e bytes. E esse é um dos enormes problemas que nós, de TV por assinatura, temos tido ao longo de toda a nossa breve existência. Nós temos sido considerados como transportadores de bits e bytes. O próprio órgão regulador tem nos enxergado sob essa ótica. As recentes normas, o recente plano geral de metas de qualidade para o setor, encarar o setor única e exclusivamente como se ele transmitisse bits numa rede. E se esquece da coisa mais importante, que é o objeto do nosso serviço. Porque a transmissão de conteúdo é que exige toda uma nova abordagem dentro do setor. Porque, diferentemente dos serviços de voz e dados, o serviço de transmissão de conteúdo, ele tem uma importância social e econômica que passa por todas essas questões que estão aí. Expressa, documenta e preserva a identidade e a pluralidade cultural do país. Contribui para o desenvolvimento social do país, educação e desenvolvimento de formadores de opinião. Documenta a história do país. Oferece entretenimento e informação. Ou seja, o conteúdo tem, em si, uma importância e uma relevância que não é a simples disponibilização de meios para as pessoas se comunicarem, como é a maioria dos serviços de comunicação. A entrada do conteúdo nas telecomunicações quebra o paradigma das telecomunicações. Passa a ter um conteúdo que modifica as relações de uma forma global. Na televisão por assinatura, nós aprendemos que o conteúdo, ele é tratado em três diferentes instâncias. Ele é tratado por produtores de conteúdo, transportadores de conteúdo, que são os operadores de rede, e os distribuidores de conteúdo. Por distribuidores de conteúdo, eu chamo aqueles que vocês conhecem, a TVA, a NET, a DirecTV, a Sky, são os distribuidores de conteúdo. Ou seja, o modelo de televisão por assinatura vê com muita clareza a existência desses três segmentos. Coisa que não acontece na televisão aberta. E nós sempre somos confundidos com a televisão aberta, porque a gente chama televisão por assinatura. E o fato de a gente se chamar televisão por assinatura, a gente é visto como televisão, pura e simplesmente. Na verdade, o modelo da televisão aberta é um modelo muito diferente, não só pelo fato de ser livre e gratuita, mas principalmente porque é um modelo vertical, onde o próprio produtor do conteúdo, ele detém o meio de distribuição. E isso faz uma diferença essencial. Na verdade, esse modelo de negócio da televisão aberta, esse modelo vertical de negócio da televisão aberta, é um modelo que agora a convergência vem questionar. Quer dizer, em que medida a transmissão de conteúdo, a produção, a distribuição e a operação de uma rede, em que medida isso tem que ficar concentrado num único modelo verticalizado. E a falta de clareza no entendimento da separação desses vários segmentos produz, assim, as maiores aberrações. Nós estamos vendo agora, no Congresso, existem dois projetos, um projeto de lei e uma PEC, ambos com o objetivo de legislar, dispor sobre a propriedade e o gerenciamento da produção, programação e provimento de conteúdo. Ou seja, são três tarefas, são três segmentos completamente diferentes um do outro e que pretendem ser geridos por uma mesma abordagem e por uma mesma lei. São os projetos do deputado Piauí Lino, o projeto do senador Maguito Vilela, são projetos que têm uma ótica vertical que fazem com que a análise do problema do conteúdo se perca. Na verdade, nós teríamos que estar procurando marcos regulatórios específicos para cada um desses setores. Por exemplo, produtores de conteúdos, daqui não é uma listagem que pretende exaurir o problema, mas os produtores de conteúdo, eles têm que estar sujeitos à lei de imprensa, lei de direitos autorais, questões relativas à liberdade de expressão, diversidade de fontes de informação, preservação da cultura nacional. Esses são os temas que devem reger a atividade de um produtor de conteúdo. Já um distribuidor de conteúdo é outra coisa completamente diferente, que as preocupações de um distribuidor de conteúdo tem que ser da ordem de proteção aos direitos do consumidor, restrições com relação à transmissão de conteúdo ilegal ou danoso, questões relativas à publicidade e ao patrocínio, questões relativas à exclusividade de distribuição, regras até para segurar comunicações em situações de emergência. Tudo isso, um distribuidor de conteúdo deve abordar. São temas típicos de uma atividade de distribuição de conteúdo, e que não se confunde com a produção do conteúdo. E o operador de rede tem outros marcos completamente diferentes. A universalização, a interconexão de redes, atendimento a normas de planejamento urbano, regras para manutenção da integridade das comunicações, interferências eletromagnéticas, etc. Ou seja, são três segmentos que atuam imbricadamente, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a atividade, em particular, no caso da televisão por assinatura, ela cobre esses três segmentos, mas são três segmentos com suas identidades específicas, que exigem marcos regulatórios específicos. A televisão por assinatura, ela viveu sempre um pouco na esquizofrenia da indefinição. A lei do cabo diz que o serviço de televisão a cabo é um serviço de telecomunicações, que... E, na verdade, nós somos muito mais, ou muito além do que um serviço de telecomunicações. E nos confundimos muito com a radiodifusão. Essa falta de clareza de entendimento faz com que nós tenhamos sempre estado na fronteira entre a radiodifusão e as telecomunicações. E, de repente, chega a convergência para deixar isso evidente. Isso finalmente está claro. Isso, evidentemente, agora a gente enxerga qual é essa grande diferença entre telecomunicações e radiodifusão. Ou seja, que não há mais diferença entre esses segmentos. Hoje, por força disso, nós temos inúmeras disparidades bastante evidentes. Por exemplo, nós, em televisão por assinatura, temos restrição ao capital estrangeiro. Tudo bem que a gente tenha restrição ao capital estrangeiro quando se fala em termos de produção de conteúdo. Por todas as questões que a gente conhece, são temas que importam a segurança nacional, a identidade nacional, etc. No entanto, por que nós devemos ter restrição ao capital estrangeiro para construir redes? Na verdade, nós não teríamos nem precisado construir redes se elas existissem lá atrás. A televisão por assinatura foi obrigada a construir suas redes, porque não havia redes de cabos coaxiais, não havia fibras ópticas, etc. Mas, na realidade, a atividade de televisão por assinatura não necessariamente exigiria a construção de redes. No entanto, com a limitação do capital estrangeiro, fomos obrigados a construir redes com capital próprio, sem acesso a recursos externos que são essenciais na construção de uma infraestrutura desse tipo. Portanto, uma coisa, obviamente, impactante no segmento de televisão por assinatura é que se a gente pudesse separar as limitações ao capital naquilo que diz respeito à produção, ou, eventualmente, até à distribuição de conteúdo, mas jamais à construção das redes. Se a gente não separa essas coisas, a televisão por assinatura fica de mãos absolutamente amarradas e, na verdade, não tem nem como competir com todas as empresas multinacionais que atuam hoje no setor de telecomunicações e que não têm restrição nenhuma para a construção de suas redes. Hoje, uma outra contradição extremamente grave... Pedir para você concluir, por favor. Está bom, está bom. Então, uma outra contradição extremamente grave é que as teles começam a distribuir conteúdo sem ter nenhuma limitação e sem ter nenhuma restrição em relação àqueles que hoje oferecem conteúdo, que são as restrições da lei, são as restrições da Constituição, etc. Essas restrições, por enquanto, não são minimamente colocadas para as teles, enquanto que a TV por assinatura tem todas essas restrições. Mas vamos correr um pouquinho, porque tem a coisa mais importante, evidentemente, a gente deixa para o fim. E esse é o conceito que, me parece, que exige a nossa preocupação maior. Telecomunicação e radiodifusão. Em vários países se fala hoje de uma agência reguladora única. Passou o tempo de você ter a separação de radiodifusão e telecomunicações. Já na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japão, Suíça, Itália, Israel, já começam a se organizar em termos de ter uma única agência reguladora que cuida tanto de telecomunicações como de radiodifusão. Bom, aqui tem objetivos econômicos, objetivos sociais das agências reguladoras, vamos passar por isso. E só para finalizar, esse é o último slide, só para concluir o seguinte raciocínio. A lei geral de telecomunicações estabeleceu alguns princípios. Universalização, privatização, competição. Com base nesses princípios, se criou uma agência reguladora que ficou encarregada de zelar pela aplicação desses princípios. O nosso desafio agora está justamente em definir novos princípios que sejam os princípios abrangentes para a convergência. Se esses princípios terão que ser depois submetidos a uma nova, um novo arcabouço legal ou apenas um arcabouço regulatório, não sei. Existe agora a proposta do governo de falar da lei geral da comunicação de massa. que é um projeto bastante ambicioso, eu só me pergunto o seguinte. A discussão de uma lei geral de comunicação de massa em um congresso onde nós temos um grande número de representantes da radiodifusão, a gente sabe que um grande número de congressistas têm estações de rádio, de televisão, etc. é um ambiente que não favorece esse tipo de discussão. Então, está bom. Então, deixo as observações para depois. Fica aqui só a questão para a gente discutir aqui no debate. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.